Quem circulou ontem pela manhã na área central de Criciúma encontrou uma cidade fantástica com 99% do comércio puxado. Alguns restaurantes também não abriram. À tarde, com a abertura gradativa do comércio, o clima já deu uma melhorada, mas com baixa movimentação nas ruas. Pelo menos uma boa notícia. A Operação Natal 2023 nas rodovias federais registrou o menor número de mortes em quatro anos. A Polícia Rodoviária Federal reforçará a fiscalização nas próximas horas com a Operação Ano Novo, já que o movimento nas nossas rodovias quadriplicam e toda a tensão é pouca. O empresário Anselmo Freitas, apaixonado por brinquedinhos voadores, pegou os amigos de Arsinho da Cripel e Cássio e Crepaldi, colocou o trio dentro de seu helicóptero para dar um rolê pelo farol de Santa Marta com direito ao pit stop na Madre em Tubarão, onde estava rolando um churrasco de rico com carnes nobres e verdes saladas, como diria meu amigo Murilo Carvalho, na cena o quarteto sorrindo após chegar em terra firme. O tradicional Luau do Rincão, que nesta temporada entra para a sua sexta edição e terá apoio do Grupo ND, já tem sua data marcada. Será no dia 27 de janeiro, às 21h, bem em frente à Praça da Zona Sul. O Luau é um dos eventos ao ar livre, na beira-mar, pé na areia e aberto ao público, que tem reunido anualmente mais de 5 mil pessoas e um evento dos mais esperados por toda a orla do Rincão. E quem celebrou esta semana bodas de ouro reunindo a família e seu grupo de amigos das antigas para a bênção com direito à cerimônia religiosa e festiva foi o presidente da Federação Catarinense de Futebol, meu querido amigo Rubinho Angelotti e a mulher Cecília. O cenário dos votos e recepção aos amigos foi da paradisíaca região dos lagos no Rincão. Uma cena chamou a atenção na manhã de domingo na orla do Balneário Rincão, tendo como atração o principal o cachorrinho nadando faceiro, atraindo os olhares de todos que caminhavam pela beira-mar. Veja. Essas imagens aí, sabe de quem foi? O nosso amigo Beloli está de férias, fazendo aquilo que todo mundo gostaria de fazer, está na praia. E para encerrar, fica com a empresária e jogadora de beat tênis Lia Schilichmann a festa de aniversário do ano, a celebração dos seus 31 anos na mansão da família São Ludigero, em São Ludigero, falei, Teve direito a show nacional com inimigos do HP. Veja o requinte, o luxo e a sofisticação do festereiro. Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Isso aí já foi uma festa toda de branco, tu imagina como é que será o Réveillon. Réveillon, tá chegando a hora dele. Mas prontinho, João, pra botar um branquinho e sair no rincão lá. Prontinho e curtir no rincão, né? A nossa bela praia. Voltamos amanhã.